Hoje a gente vai ler o livrinho Cheirar, de Ruth Rocha e Ana Flora. Hoje a gente vai ler o livrinho Cheiros, são fortes ou fracos, são ruins ou são gostosos. Cheiros, as maçãs são cheirosinhas e os abacaxis cheirosos. As salsichas, quando frescas, não tem muito cheiro não. Mas os queijos cheiram um pouco, que cheirosos que eles são! As rosas são flores lindas, coloridas, perfumosas. Margaridas são bonitas, mas não cheiram como as rosas. Cheirar, pegue uma flor que tenha perfume. Sabe o que acontece quando a gente cheira essa flor? Pedaços muito pequenos se soltam da flor e flutuam no ar. A gente não vê esses pedaços, eles são muito pequenos. Mas o nosso nariz consegue percebê-los. Dentro do nosso nariz, há muitos nervos, que são tão finos que nem fio de cabelo. Quando os tais dos pedacinhos que se soltam da flor entram nas nossas narinas, os nervos do nariz mandam a mensagem para o cérebro. E ele avisa que você está cheirando uma flor. Ou quando você cheira algo bom de comer, seu cérebro envia a mensagem à boca e ao estômago. Aí a sua boca se enche de saliva. O paladar precisa de um contato direto com a comida, mas o olfato não. Mesmo de longe, a gente sente os cheiros, sejam perfumados ou fedidos. Muitos animais têm um olfato melhor que o do homem. Os cães conseguem farejar vários odores diferentes, mesmo que eles estejam muito escondidos. Alguns insetos machos são capazes de achar as fêmeas só pelo cheiro, mesmo quando estão a muitos quilômetros de distância. Olha uma brincadeira. Pegue cinco potinhos ou cinco xícaras, põe em cada um deles um pouquinho de pó de café, terra molhada, hortelã, sabonete e cravo da índia. Chame um amigo ou papai e tape os olhos dele com um lenço. Pegue um potinho por vez e dê para seu amigo cheirar. Ele tem que adivinhar o que está cheirando. E depois vocês trocam de posição. Vamos ver quem acerta mais?